E o radialista Paulo Magalhães organiza um evento dedicado às mães. Alô mamães de januário, eu quero convidar todas vocês para o show hoje lá no Trevo, no Geraldo Magalhães, a partir das 20 horas. Um show, a entrada é franca, um show feito especialmente para vocês, com várias atrações. Nós teremos lá Nem Viana, teremos o Netinho Brito, com o melhor da Seresta, com o melhor do forró. Teremos o Pelezinho dos Teclados, forró chamegado, jamaica do forró. Vamos ter sorteio de pratos, aquela cervejinha gelada, churrasquinho, tropeiro, picado de arroz. Vai ser uma noite maravilhosa, feita especialmente para você, mamãe. Conto com a sua presença hoje, a partir das 20 horas, lá no Trevo, no Geraldo Magalhães. Essa super festa é feita especialmente para vocês.